Oi, Berê. Raíssa tá aí? Tá. Mas foi a Raíssa que chamou você aqui? Não. Então você não vai entrar não, Lurdinha? Ah, já entrei, Berê. Tô subindo. Ô, Lurdinha! A Raíssa não quer ver você! Ô, Lurdinha! Não vai! Raíssa, Raíssa, ela foi entrando, viu? Ela foi entrando. Eu falei pra ela, falei pra ela que você não queria ela aqui, mas ela entrou. Deixa, Berê. Deixa. Tá bom, se é assim, dá licença. Eu já tô sabendo de tudo, amiga. Se você quiser que eu vá embora, eu vou. Eu só vim te dizer que eu tô do seu lado. Eu vou me dar uma olhada. Eu vou me dar uma olhada. Eu vou me dar uma olhada. Eu quero ver, hein? Você tá me dizendo que a Lurdinha tá aqui? A senhora precisava ver, Dona Idê. Entrou nessa sala na maior atitude. Ah, mas eu tenho pra mim que a Raíssa vai descascar com ela. O que mandou ela ficar lá em cima? Eu não posso acreditar. Isso é um abuso, é um desrespeito. Também acho. Dona Idê, vá lá em cima e tira essa garota daqui. Toca pra frente. Parece fácil, não? Sabe o que eu acho, Raíssa? Você era apaixonada mesmo por esse Roberto? Tá vendo? Não era coisa nenhuma. Você sabe que não era. Mas eu ia casar com ele. Ainda bem que não casou, você não acha não. Salva pelo gongo. Não, sério. Pega essa chance. Joga tudo que você quer jogar pro alto. Para de ficar arranjando desculpa. De ficar se escorando injustificativa pra fazer o que você tem vontade. Lurdinha, lurdinha. Você não vivia dizendo que sua família era uma fotografia? Tudo de mentira? Você também fazia parte dessa fotografia. Fantasiada de patricinha que você nunca foi. Você sempre foi medo de ser muito louca. Agora que desfizeram a foto, todo mundo saiu da pose, você ficou sem desculpa. Não me olha com essa cara não, que é verdade. Você sabe disso. Todo mundo acha que você tá assim por causa do casamento do seu pai e da sua mãe. Mas eu não acho não. Você é assim. Eu sou? Faz o que você tem vontade, amiga. Eu não sei o que eu tenho vontade. Você sabe? Eu sei. Você tem vontade de detonar tudo que você acha careta. De pirar um pouco. Pira é bom. É. 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 E aí, dona Elinha? Eu... Eu... Elas estão conversando. Oh. Eu achei melhor não entrar. Ah, mas eu não tinha sangue de barata pra aguentar esse tipo de coisa, não? Eu não tinha mesmo. A ANCOXICAS CÁRIAS